O Brasil agora é parceiro da NASA, a agência espacial americana, no programa Artemis. O acordo foi assinado em cerimônia no Palácio do Planalto e vai levar a primeira mulher e o primeiro homem negro à Lua e organizar até uma missão humana, a Marte. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o décimo no mundo a aderir ao programa Artemis da NASA, que vai retomar as viagens à Lua a partir de 2024. O projeto prevê a ida da primeira mulher e da primeira pessoa negra à superfície da Lua. Visa também desenvolver tecnologias para organizar uma missão humana à Marte. Isso vai permitir o engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia em diversas áreas. O programa espacial abrange muitas áreas. O embaixador norte-americano disse que o programa já conta com apoio de mais 11 países. Para o Brasil, a participação no projeto Artemis é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro. É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior. Este projeto, ao qual agradeço ao governo americano, por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem reconhecimento pelo mundo todo. Obrigado. 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 Obrigado.